Em pesquisa feita pela MobiAuto, as peruas brasileiras estão em alta. Os dados mostram que 65 modelos usados valorizaram acima da média do mercado. Vamos conferir? A MobiAuto, startup do segmento automotivo que mais cresceu em 2021 e um dos três maiores marketplace de carros usados do país, realizou uma pesquisa em sua base de dados para verificar o comportamento de preços das state wagons, ou peruas, do Brasil. Embora apresentem um suposto viés de baixa no mercado nacional, pois só modelos importados premium continuam sendo vendidos como zero quilômetro, a categoria subverteu qualquer expectativa pessimista. O levantamento foi feito com veículos cotados em outubro de 2020 e outubro de 2021, extraindo-se a variação de preços. Na média geral, os 150 modelos e versões apuradas de 2005 para cá tiveram valorização de 21,5% de acordo com a pesquisa da MobiAuto. Como boa parte desses veículos deixou de ser vendida como nova, a valorização distante apenas 2% da média absoluta do mercado é um resultado animador para os clientes fiéis de peruas, segundo a avaliação da MobiAuto. Dentre os 10 modelos de peruas mais valorizados do mercado brasileiro, a campeã é a Volkswagen Space Fox Plus, com motor 1.6 Flex de 8 válvulas. A Volkswagen placa também a Space Fox 1.6 MSI Comfortline Flex, com uma décima colocada. Na segunda posição, vem a Fiat Weekend Adventure Lock, com motor 1.8 8 válvulas Flex. A montadora tem ainda mais 3 modelos, Pilo Weekend Adventure Lock em 4º lugar, Weekend Adventure 1.8 eTorque em 6º lugar, e o Pilo Weekend Adventure 1.8 Flex em 8º lugar. Completam a lista das 10 peruas mais bem avaliadas do mercado brasileiro? Duas Peugeot, a 206 SW Presence 1.4 e a 206 SW Presence 1.4 Flex, respectivamente, em 3º e 5º lugares. Além da Volvo V40 Cross Country 2.0 T5 AWD em 7º lugar. E a Toyota Corolla Fielder XE-E 1.8 16 válvulas Flex em 9º lugar. De uma forma geral, acompanhando a média de valorização de todos os anos e versões de cada marca, a Toyota foi a campeã com 26,6%. A Volkswagen registra alta de 22,82%, seguida pela Fiat com 21,26% de reajustes. As outras marcas anotam as seguintes médias. Volvo, com 20,53%, Audi, 19,25%, Citroën, 18,41%, Peugeot, 16,91% e Renault, 15,05%. Música Música Música